Há 30 anos a TV Cultura estreava Quem Sabe Sabe, um jogo de conhecimento super divertido que era apresentado pelo autor Valmor Chagas. Uma joia dos nossos arquivos que a gente curte agora. Tinha uma mula aqui chamada Lavrinha e ela me levava lá, demorava uma hora pra descer, eu deixava o carro lá embaixo. Demorava uma hora pra descer e depois uma hora pra subir. Eu descia, pegava meu carro, ia pro Rio, gravava lá na Globo 3, 4 dias e voltava e subia. Eu preciso de um lugar pra minha velhice, porque a velhice, velha em cidade, é uma coisa triste, parece aqueles velhos de Copacabana. Ah, eu acho uma coisa horrorosa. Então, talvez esconder a velhice, entendeu? A nossa civilização, a nossa cultura é só juventude e saúde, entendeu? Isso a gente não tem mais, vai perdendo, né? Então, eu digo, eu vou pra lá e achei esse lugar aqui. E tem esses companheiros. E tem o Zé também, que é o caseiro, que ele é o dono da pousada ali. Tem a dona Luísa, que vem de moto com o jardineiro e o meu staff é esse. E você costuma ir muito pra cidade? Nunca vou, passando-se três meses. Eu só vou quando esse cabelo estiver aqui. Aí eu vou pra cortar. E digo pra ele, corta cadete. Com a minha idade, 80 anos, a gente não volta muito, esquece, entendeu? Então, eu esqueço. Esse programa, por exemplo, desde que vocês me convidaram, disseram que vinham aqui pra fazer uma entrevista sobre o programa, eu fiquei pensando, mas como é que era mesmo o programa? Digo, eram escolas uma contra a outra. Era coisa cultural, isso é que eu sabia, que era, que foi por isso que eu aceitei, tá entendendo? Está no ar, quem sabe, sabe, um programa que despretensiosamente brinca com a sua cultura e a sua inteligência. O que você sentiu quando te convidaram pro programa? Ah, um medo danado de reenfrentar. Eu digo, como é que eu vou enfrentar estudante? Tinha medo. Medo de multidão, de gente gritando e tudo. Então, o primeiro foi uma coisa muito complicada, o primeiro programa com medo. O segundo já foi melhor, aí fui gostando de fazer, aí achei ótimo. Era no Teatro Franco Zampari, lá que a gente fazia. É um programa onde nós temos a oportunidade de perceber o raciocínio e a criatividade do Universitário Paulista e você em casa também pode checar o seu conhecimento e o seu raciocínio e também como é que você anda em cultura geral. Você, depois dessa época aqui na cultura, você não tinha visto de novo esse programa, né? Nunca mais. Nunca mais. Nem me liga, usei, pedi, porque eu digo, não tem. Pagaram tudo. Olha, as perguntas são boas, hein? São de sua autoria. Guerra Conjugal, O Pássaro de Cinco Asas e O Vampiro de Curitiba. Quem é este autor? Dá uma contravisão. Quem sabe, sabe. Dalton Trevisan. Tinha uns momentos muito dramáticos. É mesmo? É, era um dramático porque o seguinte, eles empatavam de uma certa maneira. Aí eu digo, e para quem que eu dou o resultado? Dependia de mim o resultado. É Guarani! Opa! É Guarani! Opa! É Guarani! Opa! É Guarani! Opa! Opa! Eu não sei qual é o melhor. Eu assisto é programas políticos, sempre. E noticiário, jornal. Eu estou com uma grande dificuldade para ler. Então eu não estou lendo jornal, faz uns seis meses que eu não leio jornal. Mas estou por dentro de tudo pela televisão. Novela eu não tenho impaciência para assistir. Acha as novelas tanto... Eu digo, meu Deus, como é que eu fui fazer tantos anos novela? Eu fiz novela há muitos anos, fiz muitas novelas para ganhar dinheiro. Não era para nada... E eu me sentia meio prostituído, sabe? Eu dizia... Puxa, meu amor, você está fazendo isso só para... Não muda nada. Parece que é para agradar. Nem é uma juventude, que acho que a juventude está acima disso. A juventude nem assiste novela, porque percebe que ela é muito infanto-juvenil. O que me conste, nesta hora, deve estar casando. O senhor, por acaso, procurou na igreja? Você não me entende do livro? Ela sumiu. E só pode ter vindo para cá. Você acha que a TV, assim, como um meio de comunicação, pelo menos para comunicar essa coisa mais cultural, mais intelectual, ela falhou? Falhou. No Brasil falhou completamente. Eu vejo pela Espanha. Na Espanha e também na Itália, nos bons horários, tem esse tipo de programa. de perguntas, de coisa cultural e tudo isso e tal. Acho que um dos grandes males que a humanidade teve aqui no Brasil foi a invenção da televisão. A televisão deseducou, fez uma lavagem cerebral de todo mundo. As mulheres só querem botar a roupa da televisão, os valores morais ficaram sendo os da televisão, as coisas certas é o que a televisão diz que é certo. Então, é uma professora autoritária a televisão, entendeu? É uma professora danada. Os parlamentos é que teriam o dever de garantir a liberdade, igualdade e fraternidade. O que que te realizava mesmo? Teatro. O teatro é que realiza um artista, um ator. É teatro, não é outra coisa. E o cinema também ajuda, mas não. Menos. O teatro é que é fundamental. Do ponto de vista cultural, estou perdido. Mil vezes recomeçar, recomeçar de novo, recomeçar sempre. Esquecer Ana, apagar Luciana, lembrar-se das 50 obrigações diárias do trabalho. O que você gostaria de dizer para essa geração que está fazendo TV agora? É complicado, viu? Porque eles não querem ouvir nada, eles só querem ouvir o que a televisão diz. Então, tudo que tu disser, principalmente um homem como eu, eles vão dizer, ah, isso é pensamento de velho. Eu fico nesse lugar aqui maravilhoso. Quando eu me convido para fazer um filme, eu vou, se o filme for bom, me agrada. Então é isso daí. Então não faço mais nada.